Olá bailarinas e bailarinos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós temos uma aula inspirada em jazz musical. Na nossa aula nós vamos conhecer dois exercícios, um de aquecimento e uma coreografia de coros, ambos baseados no musical Hairspray. Mas antes da gente começar, nós vamos conhecer um pouco mais dessa história. Hairspray é um musical baseado no filme de 1988 e teve a sua estreia na Broadway em 15 de agosto de 2002. As coreografias são do famoso Jerry Mitchell, que coreografou diversos musicais para a Broadway. As canções e danças seguem o Rhythm and Blues dos anos 60. A trama se passa em Baltimore no ano de 1962 e conta a história da rechunxuda Tracy Turnblatt, que sonha em dançar no programa de TV Corny Collins Show. Durante sua trajetória, Tracy fica amiga de uma gama de personagens. Ela se torna uma celebridade e lança uma campanha para tornar o show mais inclusivo. Hairspray é um comentário social sobre as injustiças da sociedade americana na década de 1960. A produção original da Broadway ganhou oito prêmios Tony, o Oscar dos musicais, incluindo o de melhor musical do ano. O Brasil não ficou de fora e teve a sua versão adaptada e dirigida por Miguel Falabella e foi estrelada por Edson Celularen, Daniele Vinitz, Jonatas Faro e Simone Gutierrez. Vale lembrar que o musical teve a sua adaptação para os cinemas com o filme de 2007 e foi estrelado criado por um time de Hollywood, contando com John Travolta, interpretando a mãe da personagem Trace, irreconhecível como uma mulher na pele de 150kg. Tivemos também o Shelly Pfeiffer, Queen Latifah, Zach Efron, Elijah Kelly, James Marsden e a maravilhosa Nicky Blonsky com Trace. A nossa aula de hoje vai ser dividida em dois exercícios. O primeiro vai ser um aquecimento, um exercício voltado para acordar totalmente o nosso corpo e deixar a gente preparado para aprender uma sequência super bacana. A nossa trilha sonora, lógico que vai ser baseada em hairspray, ok? A nossa primeira sequência, que é o nosso aquecimento, eu vou dividir em três partes para explicar para vocês, porque é um aquecimento longo, mas que vale muito a pena fazer, porque depois dele eu tenho certeza que a gente vai estar super aquecido e pronto para dançar qualquer coisa. E na segunda parte nós vamos aprender um trecho, um chorus, do próprio musical hairspray. Porém, é de minha própria autoria e baseada e com inspiração no musical hairspray, afinal não temos direitos autorais para dançar a própria coreografia do musical que é assinada pelo famoso Jerry Meade. Espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Bom, gente, vamos começar o nosso aquecimento então. E essa é a primeira parte. Lembrando que o nosso aquecimento vai ser dividido em três partes, tá bom? Então, eu vou passar a primeira parte para vocês, vou fazer com vocês na música e da mesma forma a segunda e a terceira. Quando ele estiver completo, a gente faz ele uma vez inteira na música. Como eu disse antes, é um aquecimento um pouco longo, mas que compensa muito para a gente aquecer, esquentar bem o nosso corpo e deixar ele preparado para dançar a nossa sequência, ok? Então, ó, a gente pode começar com as pernas paralelas, tá? Na largura do nosso quadril, não deixa tanto abertas as pernas e nem muito fechadinha, tá bom? Paralela na largura do nosso quadril. Prende a barriga, olha a nossa postura, agora, ombros bem para baixo. Nós vamos começar aquecendo a nossa cabeça e o pescoço. Então, a gente vai olhar bem para o lado em dois tempos. A gente vai fazer direita, um, volta, dois, esquerda, três, volta, quatro, em cima, cinco, volta, seis, para baixo, sete, oito. Gira o pescoço para o lado direito, solta bem a nossa musculatura, um, dois, três, quatro. Agora, nós vamos trabalhar a respiração. Os nossos ombros vão subir lá na orelha e a gente vai respirar fundo. Um, cinco, seis, e solta os ombros bem pesados, sete, oito. E eu começo igual para a esquerda. Um, volta, dois, três, volta, quatro, em cima, cinco, seis, embaixo, sete, oito. Para a esquerda. Um, dois, três, quatro, respirou, cinco, seis, solta o ombro, sete, oito. Agora, a gente vai começar a perna direita. Nós vamos só girar o tornozelo e esquentando bem o nosso pé, sem exagerar no quadril da primeira vez. A primeira vez vai ser indo para o dedinho. Um, dois, três, quatro. Agora, pode por quadril. Cinco, seis, sete, oito. E a esquerda. Um, dois, três, quatro. E com quadril. Cinco, seis, sete, oito. Um leve demi-plié, lembrando de não cair os joelhos para dentro, sempre os joelhos reto ou para fora, sentindo o pé inteiro no chão. Nós vamos subir os braços e cruzar ele atrás. Então, vai ficar assim. Um, dois, cruza, três, quatro. E volta. Cinco, seis, estica, sete, oito. Perna direita, meia ponta bem alta. Um, estica o pé. Dois, pode tirar do chão e se equilibra na esquerda. Volta bem a ponta. Três, desce quatro. E a esquerda. Cinco, seis, sete, oito. Agora, nós vamos brincar com o nosso equilíbrio. Nós vamos para o lado direito, com o pescoço bem molinho e deixa o braço cair como se algo estivesse nos puxando para baixo. Lembrando de não fechar os ombros, hein? Ombros sempre abertos. E a nossa perna contrária, ela pode levemente subir na meia ponta, conforme a gente vai de um lado para o outro, brincando com o nosso eixo, achando o nosso lugar no corpo. Então, vai ser um, dois, volta, três, quatro, para a esquerda. Quando eu voltar para a direita, eu jogo o braço mais longe. Cinco, quando eu voltar o braço direito, eu giro ele. Seis, plie, sete, passa a mão no corpo e esfreguiça lá em cima. Oito. Agora, eu vou tombando nos joelhos e puxando lá para o teto. Direita, um. Estique a lombra. Esquerda, dois. Direita, três. Esquerda, quatro. Abrindo a perna, cinco. Esquerda, seis. Respirou, sete. Oito. Vou mergulhar para a mão no chão. Um. Dois. Três. Mão no chão. Quatro. Toma na direita, cinco. Na esquerda, seis. Volta no meio. Plie, sete. Oito. Desenrola, empurra. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, gente, é só abrir o peito e projetar o meio do peito para o teto. Não é um cambre. É só quebrar bem o pescoço para trás. Cinco. Seis. E volta. Sete. Oito. E eu já empurro a minha perna direita e começo igualzinho para a esquerda. Um. Dois. Volta. Três. Quatro. Esquerda. Cinco. Gira. Seis. Virei. Sete. Esticou. Oito. E puxa. Um. Dois. Três. Quatro. Braços. Cinco. Abrindo a perna. Seis. Sete. Oito. Mergulhou. Um. Dois. Três. Vão no chão. Quatro. Para a esquerda. Cinco. Direita. Seis. No meio. Sete. Oito. Desenrola. Um. Dois. Três. Quatro. Abrir o peito. Cinco. Seis. Volta. Sete. Oito. Essa é a primeira parte do nosso aquecimento. Vamos testar a música uma vez? Um. Dois. Três. Quatro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As modem keep a-changin', the world's rearrangin', but Hedna, you're timeless to me. Handlines are shorter, appear across the corner, but time cannot take what comes free. You like the stinky old cheese, babe, just get riper with age. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?